Vem Jasmine, Jasmine, dá uma bolinha aqui pra mãe filha, dá aqui, pega a bolinha ali pra mãe, só pega uma, uma bolinha, uma bolinha, é, deixa eu jogar aqui, Jasmine, aqui, pega lá a bolinha, pega lá a bolinha, a bolinha, aqui Jasmine, a bolinha, traz aqui, traz aqui, tá, cadê, tá aqui, ai não, mas eu tenho medo, tá, ó, vai lá, vai lá, traz aqui, larga aqui, isso, muito bom, vai lá, vai lá, vai lá, Jasmine, Jasmine, look, Jasmine, aqui ó, Jasmine, ó, Jasmine, Ó, Jasmine, aqui ó, isso, Jasmine, que amor, ó, deixa eu pegar, não, não, deixa eu pegar, isso, isso, larga, 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 que a mãe tem medo, larga aqui, eu tenho medo, isso, vai lá, vai lá, vai lá, Traz aqui de volta, traz aqui, larga aqui na frente, isso, muito bom, boa garota, ó, Jasmine, 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 aqui ó, vai lá, vai lá, que que houve, Jasmine, tu tá vendo os coelhos? que que houve? Vai lá, Jasmine, vai lá, que que houve, Jasmine, vai lá, que que houve, Jasmine, que Houve, Jasmine, que houve! Come here, come here, m saker, m таких, rins de roupa, não, você, são um túnel, isso, três por garantido, efeito, uns poucas reais, olha lá, que mais, sabe, pra trás, de2019 o que houve que fazemente? que bonita mais rápida olha que rápida ela larga ali filha isso, deixa ela largar ali fala, boa filha pega ela, pega ali vai lá, vai lá muito bom vamos lá de novo pega a bolinha verde agora se tu não jogar nada, ela não vai né filha olha em mim filha uau cuidado, senão ela vai se atropelar ali na cadeira filha tem que ser isso, olha como ela corre que amor muito bom tem que tocar, ela está cheirando alguma coisa mãe, tem cocô ali ah, tem cocô ela fez agora? não, é que sim ah, tu fez aí cocô então tem que pegar o saquinho ali pega o saquinho que a mãe vai tirar a mãe nem viu ela fazendo ah, pode ser então deixa eu tirar tchau, tchau tchau tchau